Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Pois é, mais uma vez aqui ao longo do dia, vocês sabem que no 3 pontos é assim, conteúdo o dia todo sobre o Atlético. Então você que tá aí desse lado da telinha, eu sei que todo mundo que abriu o vídeo, pelo menos tem uma pessoa que não tá inscrito. Então você se inscreve, ajuda o canal, a gente tá correndo pra bater a meta de 10 mil inscritos. Então a gente precisa muito da sua colaboração, se você puder, dessa força vai ser de muito bom grado. Então agradeço desde já. Quem já é inscrito e quem ainda não é, deixa o like, se inscreve, comenta no vídeo que ajuda bastante. Mas seguinte, vamos falar de Atlético, que a gente tá aqui pra falar de Atlético, né? O Atlético pode bater uma marca muito interessante e um jogo muito importante. O jogo contra o Corinthians é o jogo mais importante do ano e a gente vai falar isso mais pra frente. Aquele jogo pra fazer promessa, aquele jogo pra assistir em pé, aquele jogo pra, enfim, aqueles jogos nervosos mesmo. O Campeonato Brasileiro não é mais de mata-mata, mas nos presenteia com jogos assim, com a carga emocional lá em cima. E esse Atlético, o Corinthians, vai ser muito emocionante, vai ser muito decisivo, porque a tabela ajudou os dois clubes. O Santos e o Atlético e o Goianiense empataram. O Ceará ainda vai enfrentar o São Paulo, mas é um jogo difícil pro Ceará. O Bragantino empatou pro Flamengo. Então, ou o Atlético se consolida ali na briga, ou o Atlético sai da briga. Se o Corinthians ganhar, dá uma disparada legal e fica bem mais complicado. Mas, acho que o Atlético tem coisas pra se apegar. Acho que o Atlético vive uma fase melhor que o Corinthians. Acho que o Atlético tem um treinador melhor que o Corinthians. Acho que o Atlético tem uma defesa melhor que o Corinthians. E o Atlético pode bater um recorde, como eu falei, de vitórias fora de casa em campeonatos brasileiros com 20 clubes. Parece um número, aquelas estatísticas meio PVC. A Coreia do Norte que venceu mais partidas em março no calendário exércico. Não é isso. É um número muito significativo, porque os recordes são de anos importantes. São seis vitórias, o Atlético já bateu essa marca. O Atlético pode sobrepor essa marca, alcançar um novo recorde. E se a gente for levar em consideração os anos que o Atlético conseguiu também seis vitórias fora de casa, como foi em 2017, que era muito importante você conseguir essa marca em 2017 por tudo que acontecia em 2016. O Atlético acabou se classificando pra Libertadores, mas muita gente credenciou essa classificação pra Libertadores muito por conta do aproveitamento do gramado sintético. Foi só uma derrota, aquela derrota pro Palmeiras com o gol do Vitor Hugo. Então tinha toda uma situação ali de se provar que não dependia do tapetinho por nenhuma. como isso era falácia dos rivais. Então esse era o momento ali em 2017. E em 2019, na última temporada, onde o Atlético viveu uma fase maravilhosa, deu uma arrancada maravilhosa no fim do Brasileiro. Então naturalmente acabou vencendo jogos de dentro e fora de casa. Então não era uma questão de escolha. Quem o Atlético enfrentava, o Atlético basicamente vencia. Mas em um ano tão conturbado como foi 2020, essa temporada que acabou englobando 2021, bater um recorde, ter uma marca dessa, é muito significativo. E vamos tentar entender por que essa marca, por que o Atlético, em um ano tão difícil, está alcançando essa situação que não conseguiu alcançar em anos como 2013, em que o Atlético foi super bem, em 2018, em que o Atlético foi super bem, em anos que o Atlético claramente poderia ter conseguido a quantidade de resultados positivos fora de casa. Seguinte, a gente sabe que o Atlético joga de maneira reativa desde que o Alcone chegou. Fato, fato. Até antes com o Eduardo Barbos, mas desde que o Alcone chegou, o Atlético joga de maneira reativa, indiscutível. Ponto. Primeiro ponto, indiscutível, não tenho o que debater. Segundo ponto. Quando você vai lá na Arena da Baixada, pega seu carro, pega seu filho e vai ver um jogo do Atlético, você imagina que o Atlético tome a iniciativa do jogo, vá para cima do adversário, tente marcar o gol, porque criou-se a lenda no futebol, o mandante tem mais obrigação que o visitante. Se você está nos seus domínios, você tem mais responsabilidades de ganhar no jogo. Se você está visitando, você pode ir tirando parte, que é um bom resultado. Mas também tem questões do estilo de jogo. Para você vencer o jogo, você precisa agir. Agir. E para você conseguir um bom resultado sendo visitante, você precisa reagir. E o estilo de jogo do Atlético é o quê? Reativo. Entenderam? Entenderam? Sacou? Qual era a ideia? Então, a gente depende não de falhas da defesa ou de qualquer coisa. A gente depende da ação do adversário, porque quando o adversário vem, ele deixa espaço. Sabe? E é natural o mandante ter iniciativa. É natural. Vou tentar lembrar que as vitórias que o Atlético teve fora de casa às seis dessa temporada. Goiás, Fortaleza. Aí, recentemente, teve Botafogo, Bragantino, Ceará, e teve do Galo. Então, foram jogos assim que nenhum Atlético dominou a partida. Nenhum. O Atlético soube ser inteligente em vários desses jogos. Ou inteligente na escalação, por exemplo, quando foi com o Ceará, que quando o jogo já estava mais morno, quando a zaga do Ceará já estava mais cansada, a altura e botou o Bissoli e o Carlos Eduardo para se movimentar. Ou foi inteligente como o Galo, onde o Atlético não errou absolutamente nada. Onde o Atlético não errou absolutamente nada. Então, se tem gente preocupada, ah, vamos enfrentar o Corinthians na Arena do Corinthians, saiba que é um Atlético, tem suas deficiências, é um Atlético que tem suas falhas, é um Atlético que deu muito mole ao longo de toda a temporada, mas é um Atlético, principalmente nessa reta final, um Atlético inteligente. Isso passa pelo Paulo Alpuz e sua comissão. Claramente. Então, a gente vai jogar na Arena Corinthians, a gente vai jogar um confronto direto, a gente vai jogar contra um time que investiu mais que o Atlético, a gente vai jogar um jogo muito difícil. Não é porque o aproveitamento do Atlético é bom fora de casa, que o jogo passa a ser fácil, mas é mais um elemento para o Atlético. Você pegar quando todo mundo estiver no vestiário, eles vão se olhar e falar, a gente já ganhou no Mineirão, a gente já ganhou no Nilton Santos, a gente já ganhou no Castelão, a gente já ganhou lá em Goiânia, lá no Serrinho. Jogos complicados, assim. Não é todo mundo que vai lá e ganha do Goiás, não. Sabe? A gente ganhou em Dragança Paulista, que é complicado para cacete. Então, isso passa uma confiança natural para os jogadores. É óbvio, os caras se sentem melhor em casa. Natural você se sentir melhor em casa. Mas você ter essa confiança no seu companheiro, que você pode fazer um resultado bom fora de casa, puta, isso é inacreditável, isso é impressionante, isso é muito positivo, isso é muito positivo. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, vamos acreditar que dá. Vai ser difícil, mas que dá, dá. E vamos para cima dos caras. Vamos para cima dos caras, que esse atlético aí é acerto. E é aquilo que eu falei ao longo do vídeo. Esperar eles agirem para a gente reagir. Isso não significa ficar na retranca, não. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.